23 de maio de 2006, e a história do Pivete se baseia mais ou menos assim E até parece que foi ontem meu irmão, nessa história eu contei forma de canção A vida é louca e o destino é cruel, mas hoje ele está vivo e eu agradeço a Deus E quando eu lembro eu me recordo com tristeza, só de pensar que nossa vida é passageira Saiu de casa sem ter hora pra chegar, e sua mãe pergunta filho quando vai voltar Ele é amigo de todos lá no morrão, e a sua história eu conto em forma de canção Considerado no morro da CB, Danilo Pivete esse rap é pra você Foi a esquina se encontrar com os parceiros, lá no Planalto é uma área de conceito Formou o bonde e foi em caetés, chamando para um baile no hotel que é nota 10 Voltou pro morro direto no bar central, desceu pra casa com pressentimento mau E na ladeira de longe ele avistava, aquela ambulância e ele sem saber de nada Aquela cena que partiu seu coração, vendo sua amiga caída pelo chão Voltou correndo em direção ao morro, na casa da amiga tentando pedir socorro Mas o destino de Pivete foi assim, dois caras numa moto planejam seu fim Na cobardia, batiam pelas copas, e deixando marcado um sentimento de revolta Ele é amigo de todos lá no morrão, e a sua história eu conto em forma de canção Considerado no morro da CB, Danilo Pivete esse rap é pra você O corre-corre entre becos e vielas, desesperado ele entra na favela Seres humilde é aquele que Deus guia, não era sua hora, muito menos o seu dia No sofrimento o sangue jorra pelos cantos, e da memória nos amigos relembrando Vida bandida, que só nos dá tristeza, o justo é o Senhor, então erga sua cabeça E no momento uma lágrima rolava, quando um amigo lhe disse essas palavras Pivete é forte, não se entregue ao mal, a fé é inevitável pra quem tem bom coração Foi socorrido e até hoje ele está vivo, testemunhando a história de Danilo Eu tenho fé que sua missão será cumprida, cada dia que passa é uma lição nova aprendida Mas ele é amigo de todos lá no morrão, e a sua história eu conto em forma de canção Considerado no morro da CB, Danilo Pivete esse rap é pra você Se fosse por mim, daria a ele a coroa da vitória, como não posso, deixo nas mãos do digno de glória Ao nosso Senhor Jesus Cristo, só ele sabe a nossa hora, humildemente, emicidade Fé em Deus, nego, valeu, é nóis Ah, sensação de paulista